Tá, eu vacilei, eu já pedi desculpa, mas eu também não vou ficar me humilhando aqui não, tá bom? Vocês sabem o meu jeitão, é isso aí, tá bom? E eu vou resumir bem simples, perfeito? Como eu vacilei, eu vou dar pra vocês um passe livre, pra vocês escolherem alguma coisa, tipo qualquer coisa, no coletivo, né, que vocês tem que fazer no coletivo, que eu pago ou arrumo pra vocês. Mas sem ser coisas absurdas, que é o que eu ia falar agora, sem ser coisas absurdas, eu digo tipo assim... Vamos pra Disney. É, exatamente, tipo, não vale ir pra Disney, tá ligado? Tipo assim, ah, e vamos pra Disney de primeira classe, entendeu? E de segunda? Tárife. Econômica. Coisas absurdas, não, tá bom? Não. Eu digo coisas que estão dentro da nossa realidade e da minha realidade, tá bom? Porque o povo tá esquecendo de deixar o like no vídeo e eu tô falindo. Já sei. Você podia me dar um PC novo, cara. É verdade, o Rafa tá precisando de um PC novo, tá? Gente, quando eu falo 100 coisas absurdas, são 100 coisas absurdas. Não, mãe, é só 5 mil que eu preciso. Não, 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 não. É baratinho. Escolhe um bagulho que dá pra eu fazer, que tá no meu alcance, tá bom? Escolhe vocês aí. Tá? Escolhe entre vocês aí, vocês cochicham, bochicham. Tá. Você acha que sim? Só deixa eu fazer uma proposta antes. Não, peraí, antes da proposta você tem que fazer uma pergunta. Por que ela também vai estar no meio da reunião? Se eu nem vou acelerar com ela. Agora ela deu ela, faz parte do comboio agora, filho. É. Bacana, mais uma cabeça. Tá, voltando. Proposta 1. 4, eu tenho a dor dela, porque a gente tem 4 homens. É uma única menina aqui. Tem a Zoe. É. Bem pensado. Bem pensado. Cadê ela? Tá. Tá, temos duas propostas. A primeira. Sem Disney. Não. A gente vai ir no rodízio de japa e você vai pagar pra todo mundo. Daquele mais caro que começa com M. Rodízio de japa. Nossa, meu avô. Inclusive, hoje. É, a gente pode ir hoje. E junto, depois, cineminha pra assistir Deadpool e Wolverine. Pô, vocês querem o que também? Uma noite especial. Um abraço também? É uma noite especial, porque você bancou muito feio com a gente. Isso foi muito feio. É. Foi mal. Foi mal. Foi deselegante. Foi mal. Mas não dá pra fazer isso, né, gente? Isso foi um dos dois. Tá, e aí já falei isso. Já falei isso. Qual que é a segunda proposta que você falou que tinha? A segunda proposta é o kart. A gente não vai, né? Nunca mais. Justo. O kart é um dinheiro que, pelo menos, vai legal, entendeu? Mas você sabe que, tipo assim, o kart é quase o mesmo preço do japonês. Exatamente. Tá bom, mas a nossa diversão vai ser o kart. A tua é comer, né? Mas só que o japonês tem comida. Ah, jura? Você me jura? Achei que não que você ia comer outra coisa lá. Não imaginei isso, não, Tariq. O quê? Você vai comer o hachi? Tá falando aqui, ô, sacadinha. Tariq, você já comeu o hachi do japonês? Sai fora, velho. É porque eu pensei que... Tá, voltando pro assunto. Quer saber? Contem uns detalhes aí pra minha câmera, porque eu vou lá no estúdio ver qual que fica mais em conta. Reservar a mesinha do japonês. É, ele já vai ver. Vamos ver mais em conta. E é no kart do autódromo, tá? Não, tá, mas se a gente não faz o kart, a gente faz na semana que vem, porque tem que marcar com uma semana de antecedência. Ah, e é isso, né? Tá, então vai lá, vai, vai. Vai, fecha logo essa porta. Eu acho que vale a pena o... O japonês? Não, só se for com o Wolverine junto. O que você acha? Ah, eu acho que o japonês vale mais a pena. Nem for nesse sozinho, velho. O japonês é bom e é caro o prodígio, né? Isso que a gente nem comentou sobre bebidas. Ou seja, se ele vai pagar a conta toda, vai ficar muito mais caro se o Rafa pedir um pink lemonade, um suco de uva, um de... Como é que barulho foi esse dentro da porta? Foi o seu celular? Não. Tá tocando? Não para de tocar, velho. E você tá mandando mensagem a outra pessoa se eu tô aqui? Mas não, eu não. Cadê? É de quem? É dos anelos, é esse? É. E quem que é? A Gi. Hã? A Gi? Ela não tá nem respondendo os anelos a mais? Eu tinha até voltado a ser cria por causa disso, não era? É. Cadê? Deixa eu ver isso aqui. Abre aí a mensagem. Não, peraí. Que porra é isso, Rafa? Eu não tô entendendo isso não, Rafa. Calma aí. Agora eu interesse... Oi? Os anelos ligaram pra ela. Ela falou, oi. Com dois... Opa, temos um avanço. Ele mandou um áudio de 34 segundos. Tá. Não sei falando o que. Daí ela meio brava. Nossa, deixa eu ver. Nossa. Então ela não tá pouco brava. Dois áudios. Ela tá muito brava. E se a gente ouveu outro? Não, não, não. Ouvir os áudios já é demais, tá? Não, Rafa. Já é demais. Não, assim... Vocês dois gostariam que invadissem o celular de vocês e ouvissem os áudios que vocês trocam? Eu não gostaria. Uma raiz zero. Assim, é coisa rápida. Só tipo... Ou escutou? Acabou. No 2x, ninguém vai ouvir nada. É, exato. Eu não acho certo fazer isso, velho. Presta atenção. Ó, dá aqui. Quer saber? A gente não vai ouvir. Tá bom? O quê? Ô, J.K. Mano, não. Na moral, velho. Segura a cama com duas mãos. Porque você não tá... Ah, é, eu sou trouxa. Toma logo... Sofa, seu burro! Seu raiz zero! Nossa, quebrou? Nossa, você... Clicou no áudio sem querer? Quebrou, viado. Deixa eu ver. Só com você que vai pagar. Deixa eu ver. Olha aqui. É, esse celular não vai voltar pro canal. O que vai botar? Ah, o seu é igualzinho. Vamos botar no jogo. Vamos botar no jogo. Quebrou nada. Que safado. Tá bom. Vamos levar lá pra ele. Não, 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 não. Vamos escutar. Não, vamos escutar nada não, Rafa. Ah, vem. Tá? Ainda mais depois que eu dou o celular na sua mão e você joga ele no chão, né? Você teve irmão mãozinha aqui. Você tem duas mãos. Joga no seu peito, você domina e joga longe, né, safado? Ah, mano. Não. Fazer as contas aqui. Não, não, não. Tipo assim, depois você faz a conta. Vai dar 845. Só o japonês, fora o cinema. Vai dar uns mil reais. Agora, a conta do kart, eu não sei. Provavelmente o kart vai dar mais barato. É, você tem que botar a taxa de serviço e as bebidas, tá? Que tá incluso. Cala a boca. É mais 200 reais de bebida, tá? Não, não. Isso aí não é de bônus. O que vocês queriam falar? É... Alguém saberia me responder por que a minha conversa com a Gita aberta? É porque foi... Porque você tava conversando com ela. É, mas eu fecho todas as abas quando eu desligo o telefone. É. Eu tenho agonia, eu não consigo ficar com nenhuma aba aberta. É. É, você deve ter esquecido. Eu não esqueço. E quando a gente viu, já tava lá. É. Disso eu tenho certeza. Quer saber? Vocês viram alguma coisa aqui? Não. Ó, falando nisso, se eu usei quem não tá... Porque pelo menos o áudio tá fechado. Toma cuidado, que pega fogo uma coisa dessa. Gente, rala. Qual foi? A gente quer ouvir também. A gente vai mandar a gente embora mesmo? Ela mandou o áudio pra mim ou pra vocês? Pra todos nós. Depende de quem viu primeiro, né? Depende. É. Vamos lá, então. Vai, Rafa, na frente. Você derrubou o celular dele no chão. Eita, não. Inclusive, ele derrubou o celular. Não fui eu, moleque do cara. Tá. Bem. Essa minha conversa com a Gê é uma coisa que eu nem ia trazer. No caso. Pros vídeos. Mas, provavelmente os moleque já devem ter mostrado. Então, tem que ser lasca agora. Vocês ficaram sabendo que eu saí, que eu fui pra anoitada, fiz as coisas tudo e... E eu fiquei com peso na consciência. Mesmo a Carol falando que não ia falar pra ela ou alguma coisa. Eu tive que mandar um áudio perguntando se tava tudo bem, se ela tava de boa e... Só que eu não falei que eu fui pra festa. Eu falei assim, ei, tudo bem? Você tá meio estranha, você tá meio brava, porque você não tá me respondendo. Tipo, eu não falei. Eu só fui testar se ela já sabia. Eu acho que ela já sabe. Porque, olha o que que ela me responde. Provavelmente os moleques já devem ter mostrado, mas... Olha isso. Eu gravei um áudio de 34 segundos. Literalmente. 30 fucking 4 segundos pra ela responder uma palavra. Meio brava. Aí eu falei. É, você tá bastante. Num áudio de 3 segundos, que eu acho que resumiu a minha conversa inteira. E agora eu tenho um áudio de 20 e um de 12. Ai... Ai... Se você saiu, de verdade, eu não vou te crucificar, tudo bem. Mas eu só quero até ser ok mesmo, se isso realmente aconteceu. Porque, como eu falei, isso tá me cansando. E eu só quero que a gente se resolva logo, de verdade. Opa! Temos uma evolução. Eu só quero que a gente se resolva logo. Então, se ela quer resolver, não quer dizer que ela quer brigar. Ela quer paz, olha. Ela quer bandeira branca. Eu não tô de camiseta branca, mas ela quer bandeira branca. É. É aquele famoso ditado. Quando uma mulher te pergunta o que você tá fazendo, ela já sabe a resposta e já sabe o que você vai falar. Então é bom você ser honesto. E eu não vou ser nada mais que honesto. Sabia que a Carol ia abrir a boca pra gente. O senhor... Eu tinha certeza que a Carol ia abrir a boca pra gente. Uhum. Então, Gil. Eu saí, mas... Tecnicamente, eu não saí. Eu cheguei, eu fiquei 10 minutos e eu vazei. Né? Pesa a consciência, pesa também, né? Bastante. E... Eu me arrependi. Eu não fiz nada de errado. Nada, 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 nada de errado. Eu só saí com uns velhos amigos. Tá? E... Eu não sei se acreditar na minha palavra ou não, mas... Não teve nada de errado. Foi só, literalmente, uma saída com os amigos. Tá? E... É isso. Se cuida. Tô com saudade e... E é isso. Tamo junto. Bem. Meu papel eu fiz. Agora é esperar ela responder. A real é que eu vou começar a conversar um pouco. Nossa, que foto bonita, né? Ou, inclusive... Pô, que falta de respeito, né, galera? É, que falta de respeito. A gente quase derrubou a foto ali, né? Hum, hum. Verdade. Quase que vocês derrubaram a foto, né? Tô com saudade. Quando eu abri a porta, esse aqui quase caiu pra dentro. Só não caiu porque eu segurei. Porque eu tava apoiando aqui pra poder... É, pra eu me observar de uma... Ah, e era todo mundo que tava apoiando? É. Até tu? Ué, a foto é linda. Eu sei que era a única menina santa daqui desse grupo. Tá no meio. A única menina mesmo, né? Tá jogando a Zoe, né? É. A Zoe não é santa? Vem cá. Mano, eu sabia que ela ia te dar um pé na bunda. Você é muita... Ela é muita areia pro seu caminhãozinho, tá ligado? É. E, mano, eu já era desesperado ela ir embora, sabe? Saiba que você tem, assim, todo o nosso apoio, sabe? Você sabe o que vocês tão falando? É, você tem um pé na bunda. Moleque... É. Eu não tomei um pé na bunda. Ela só pediu pro seu mestre. É, gente, meio que ouviu tudo, né? Então... Gente, isso não foi um pé na bunda. Isso foi um pedido. Seja honesto comigo. Entendeu? Se ela fosse me dar um pé na bunda, ela já teria dado. Ela não teria enrolado. Inclusive, ela já deve tá pra me responder. Tá bom? É, quero ver o que vai acontecer aí. Daqui três horas, ela responde. Não. E... Ela não me deu um pé na bunda. Ah, não. Ela não me deu um fatal, ela corta a cabeça parada. Gente, a imaginação de vocês é muito fértil. E só porque vocês ficaram espiando, a gente vai rachar o preço aqui das coisas. Ah, você deve isso pra gente. É, é diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer saber? Bora logo com esse japonês, o caramba, vai. Ué, agora... Opa! Deve dar a vontade, vai. É, eu vou dar a vontade. Bem, pelo menos o dia acabou bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.